Pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, quer conversar sobre Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores parte 4, principalmente sobre o Thanos? Então vamos embora cara, tem notícia pra você, like aqui embaixo pra poder começar, se não for inscrito no canal se inscreve, clica naquele sininho que eu te informar toda vez que tem vídeo novo por aqui E já sabe, comenta que seu comentário pode virar prêmios, recadinho do pessoal que apoia aqui o Óbito da Geek, já já a gente tá de volta com Vingadores, Thanos e alguns posters aí que você vai gostar Esse programa tem o apoio de Geek, Arte e Sua Nerdice estampada aqui Dona Esperta, esperteza e nerdice andam juntos E MS Geek, o mundo geek e nerd pertinho de você Avenida Dom Helder Câmara, 126D, Paulista, Pernambuco Cara, os brinquedos entregam tudo né, e dessa vez revelaram a armadura do Thanos completíssima E você tá vendo aqui do lado, olha que coisa mais linda Olha, esse Thanos que em algumas peças aí né, de actions do pessoal dos Vingadores, veio separadinho pra você poder montar É bem incrível né Pois é, olha que coisa maravilhosa Ainda não apareceu ele aí com essa armadura toda completinha, nem nos trailers, nem nada Mas você vai poder ver na action, a gente fica sabendo assim por causa desses produtos Mas também tem esse poster lindo, maravilhoso aí, com o Capitão América à frente dos Vingadores, toda a equipe aí junta E poxa, cada poster fica mais bonito do que o outro, principalmente se colocar uma camisa né Se alguém quiser me mandar aí, Marvel, Disney, manda aí pra mim uma camisa dessa com esse poster aí Eu vou adorar demais cara, deixa eu ver que arte linda É isso aí, Vingadores, Vingadores, Guerra Infinita, lembrando né, sempre as datas Vingadores, Guerra Infinita, chega no dia 28 de abril deste ano E Vingadores 4 estreia dia 3 de maio de 2019 Lembrando que Vingadores 4 tá sendo chamado assim porque ainda não tem um subtítulo definido É Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores 4 ainda é Vingadores 4, beleza? Já gravaram tudo desses dois filmes, então agora é só na pós-produção E você acompanha tudo aqui no Orta Geek E você acompanha tudo aqui no Orta Geek